Ali que faz é nóis Dentro da garagem uma mente pensante, só imaginando o próximo rasante Motor pulsado, sem as mola, socado, as vinte só na lata, batendo, colado Deixa raspar aqui, é fixo, sacuzão, quem tem pena é galinha, nós tem disposição É desse jeito, assim que tem que ser, quer conforto fica em casa, no sofá vê no TV Os PM fica louco quando vê nós no rasante, já manda encostar, quer guinchar o nosso bonde Aqui não arruma nada, tá legalizado, quando vê os documentos, faz cara de otário Tô ligado que no fundo, ele paga um pau, fica imaginando ele no rolê Na moral, os grave, batendo forte, tremendo tudo, as tiazinha se assusta e comenta que absurdo Além quem faz é nóis Olha a minha cara de preocupado, além quem faz é nóis Sempre baixo raspa o asfalto, de longe já se vê o comboio, o xenó, os milha tá tão baixo Que se confunde com o chão Envelopado, grafitado, se pá o sticker o motor espirra muito Parece que tá um grip louco pra achar Um concorrente, quem pode mais, chora menos e sai na frente Investimento caro, pra quem não curte, pra nós é sem limite Uma paixão que nos une Ferre, carne, motor e coração Se tornando uma coisa só, criador e criação Várias equipes, várias famílias Cada encontro uma história, só as relíquias Anos de dedicação, adrenalina, então segura Além quem faz é nóis, é nóis Nas ruas Salve, salve família Sou eu mesmo Crazy G Família Cheque Estão tentando tirar nós das ruas Mas não vão conseguir Além quem faz é nóis Sempre baixo Sem dó de raspar É desse jeito Eles podem até tentar Mas jamais vão nos pegar Além quem faz é nóis 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 Tchau, tchau